Oi, minhas princesas! Hoje eu estou aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo é mais que top, miga, porque é o quê? Batalha de makes! É make cara versus make barata e o nível tá rápido hoje porque ele vai arrasar, vai sobrar uma cara tãozinha, miga, com os produtos baratos! E antes de começar esse vídeo, eu tenho uma novidade incrível pra vocês. Sabe a Música Oli? Aquele aplicativo maravilhoso que você faz vídeos incríveis, faz vídeos de entretenimento que eu amo dançar. Adoro dançar, gente! Ele e a One Million Audition estão procurando os melhores novos criadores de conteúdo. E é incrível, gente, porque eles vão procurar em todas as áreas. Maquiagem, culinária, pets, fitness e habilidades especiais. Então, amiga, vamos participar. Você é que nem eu? Você gosta de fazer vídeo na internet? Então já participa, já começa a fazer. Eu não quero nem saber que eu vou estar lá curtindo você, amiga. E se você acha que você manda bem em alguma dessas categorias, quer ganhar uma viagem exclusiva pra LA e querem conhecer os maiores nomes do mercado digital e participar, claro, também da VidCon. Juro, você não pode ficar fora dessa. É super simples pra participar. Entre o dia 1 e dia 5 de dezembro, você tem que postar vídeo no Música Oli. E sim, claro, com as hashtags que vão estar aqui embaixo, com a sua categoria escolhida. Então você escolhe, você escolhe o que você manda bem. Você vai lá, escolhe a hashtag e posta. E pra saber mais, é só ficar ligadinho no Instagram do Música Oli BR. Então, tá super simples. Fica lá ligadinho no Música Oli BR no Instagram, você vai saber tudo. E participa, que eu tenho certeza que você pode ganhar. E é isso, gente. Se você quer ver como que vai ficar essa make barata, best cara, nível hard, é só vim comigo. A primeira coisa que eu vou fazer é a sobrancelha. E a sobrancelha eu vou usar dois produtinhos. Uma paletinha de sobrancelha da Ruby Rose e o outro Anastasia. Vou colocar os preços aí na tela, tá, gente? Batalha. Olha, ele é da Anastasia. Eu uso esse daqui da Ruby Rose, ó. Eu uso esse daqui da Ruby Rose. E eu uso o Carmel da Anastasia. Pra preencher, ó, vou pegar a primeira da Anastasia. E vou começar a preencher. E agora, com a Ruby Rose. Agora eu vou vim com a Ruby Rose. Eu tô gostando mais de pó, gente, porque pomada vai secando. Aí depois você tem que passar o olhinho, tem que vir com forte sal e por cima, aí é panho. A sobrancelha, particularmente, já prefiro a da Ruby Rose, gente. Sou suspeita porque eu prefiro em pó, sabe? Porque fica mais certinha. Essa daqui eu sinto que eu tenho que delimitar mais e essa menos. Agora vamos delimitar as duas sobrancelhas. E cada U eu vou usar uma paletinha diferente, parece. E agora, de novo, a Anastasia versus Ruby Rose. Eu já vou dizer logo de cara, assim, que a da Anastasia é um pouquinho mais seca. Então eu gosto de diluir mais ela. Essa da Ruby Rose é mais molhadinha. Vamos lá, Ruby Rose e Ruby. Tá vendo? Bem mais fácil de delimitar. Quando vem com pó, antes, porque geralmente a pomada seca. Aí fica assim. Geralmente eu dou uma misturadinha, assim, a mesma coisa da Ruby. Eu faço a mesma coisa. Achei mais amarelinha essa daqui. Ah, nossa. Ficou bem parecido. Essa curvinha é mais perigosa. Olha como ela é mais cremosa. Eu acho que aqui você já consegue ver, tá vendo? Ela é mais cremosa e ela é um pouquinho mais seca. Se eu tivesse diluído, ia ser melhor. A mesma coisa eu vou fazer agora nas pálpebras. Com o mesmo tom de corretivo, eu vou vir assim, ó, circulando a pálpebra. Aqui. Vai ficar bem branco mesmo, gente. Normal. Não sei qual que é a minha deficiência em relação a isso. E agora com a Ruby. Sombra de fundinho agora, vocês vão falar até assim, meu Deus, Mari. Olha a diferença, porque eu tô vindo com uma paleta versus uma sombra. É o tom terroso da paleta da Uda versus a sombrinha da Mory. Então, gente, vocês sabem o quanto que eu amo paletinha da Uda. Então, se eu falo que uma sombra é boa, é porque realmente é boa. Vou vim com a Mory primeiro e vou começar esfumando mesmo. Cantinho bem assim, externo. Ó, tá vendo? Olha a pigmentação dessa sombra. Olha, ela mesma consegue já fazer o fundo. Eu quero dar um degradê meio rosado pra essa sombra. Então, eu vou vim com essa sombrinha da Ruby. Sombrinha não, né? Na verdade, é um blush, sim. Só pra dar um degradê mais rosado aqui em cima. Gente, vocês já estão me sentindo. E agora eu vou vim com essa sombra misturada com essa. Essas duas da paletinha da Uda. E eu vou aplicar assim, tá vendo? Olha como dá uma cor muito semelhante. E, gente, Uda Beauty. Eu sou muito apaixonada mesmo. Olha como ficou semelhante, tchau. E iluminador. Eu vou vim com esse daqui. No cantinho interno. Dessa parte daqui, ó. E esse, no caso, é o da Uda. E do outro lado eu vou vim com esse daqui da Ruby. Que, na verdade, é esse daqui, ó. Que também é um tom muito semelhante. Olha, ficou bem... Bem bonito. E a mesma coisa eu vou vim com esse lado agora com o outro. Eu vou fazer a base delinhada. E pro lado baratinho... 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 Se inscreva no canal 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 No final das contas é claro que vai ter um componente ou outro que é melhor pra sua pele Mas gente, muda muito pouco Eu acho que se você for começar a ser maquiadora hoje Você pode investir no canal Você pode investir no produto barato, sim, produtos baratos Que o que vale é a mão de obra, é você correr atrás E claro, os produtos não darem alergia Ou tipo algum tipo de revertério na sua pele Vou falar a verdade Se deu alguma coisa ruim, pode ser barato, pode ser caro Você tem E você tem que ir embora, eu só queria gostado, o resultado final da make foi esse, se vocês gostaram um beijo de avaliar pra mim e é isso gente, um beijo e até a próxima, tchau tchau